Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como configurar uma conta aqui na AWS e criar uma conta de forma rápida e fácil, beleza? Então vamos lá. A gente vai abrir aqui o site da Amazon, eu vou copiar esse link e colocar na descrição do vídeo para vocês, beleza? Aí a gente aqui vai preencher as informações, então no caso aqui eu vou colocar meu e-mail, né? Aí vocês vão colocar o de vocês. Aí tem que colocar uma senha um pouquinho mais forte, beleza? E aqui o nome da conta, beleza? Então, clica em continuar. Beleza? Ele vai perguntar se é profissional ou pessoal, a gente vai colocar pessoal mesmo. Aí ele vai pedir um número de telefone, você tem que colocar um número válido que ele vai, a Amazon vai mandar um SMS na próxima etapa ou fazer uma ligação, beleza? aqui eu vou colocar meu número. Terminando de colocar o endereço. Beleza. Agora a Amazon vai pedir o número do cartão de crédito, beleza galera? Aí essa etapa aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pausar o vídeo, vou preencher as informações e enviar. A Amazon vai cobrar um dólar de você só para validar essa conta, mas você vai ter direito a 12 meses de serviços gratuitos, beleza? Já adicionei os dados do cartão, agora a gente vai inserir aqui o telefone novamente. Beleza, o telefone é só isso mesmo. Vou colocar o... E entrar em contato aqui comigo. Pode ser que a Amazon pergunte se você quer SMS ou chamada. No caso ela está me ligando aqui. Essa é uma chamada automática da Amazon Web Services. Usando o teclado numérico de seu telefone, por favor, informe o número de 4 dígitos do PIN que foi exibido na tela. Aí coloquei o PIN, que é esse 2468. O PIN foi verificado com sucesso. Por favor, retorne a Amazon Web Services para concluir sua inscrição. Agradecemos pelo seu interesse na Amazon Web Services. Até logo! Legal, galera! A conta já está verificada. Aí aqui eu seleciono o plano de suporte. Eu vou selecionar o plano gratuito mesmo, certo? Que é... A gente já vai atender. Beleza! Conta pronta! Fazer login no console. Aí a gente vai logar aqui. Vamos colocar o e-mail, né? Vamos colocar o e-mail, né? Com... Acho que é 0,2 que eu coloquei, então. Não sei se vocês sabem, mas para quem usa Gmail, você... Vamos supor, meu e-mail aqui é cloudcamp01, certo? Aí eu posso criar outros areas com esse e-mail. É só eu colocar o meu e-mail mais alguma coisa. Eu poderia colocar... Vamos supor que eu tivesse mais de uma conta na Amazon. Eu poderia colocar ali cloudcamp01 mais Amazon 1. Cloudcamp01 mais Amazon 2. E por aí vai, entendeu? Arroba Gmail. Eu sei que isso funciona com o e-mail. Eu não sei com o Outlook se funciona, mas... É uma dica para quem utiliza o e-mail e quiser mapear alguns acessos. Beleza? Então vamos clicar aqui em entrar. Beleza! Conta criada. Vamos ver. Pode ser que a Amazon mude algumas questões de mesa, assim. Cada momento está diferente um pouco o checkout, a forma de inscrição. Mas não vai fugir muito disso, não. Aí o primeiro passo que você tem que fazer é clicar aqui em My Billing Dashboard. Beleza? Aí você vai clicar aqui em Preferências de Pagamento. E você vai marcar essa caixinha aqui, ó. Receber Free Tier Usage Alerts. Isso significa o quê? Que a Amazon vai te mandar alertas se você passar do nível gratuito dela. Entendeu? Aí, geralmente, você pode colocar seu e-mail aqui mesmo. O certo. Colocar o meu principal mesmo. Certo? E pode clicar em Salvar. Aí você coloca... Vocês colocam o de vocês aqui. E só salvar. Beleza? Lembrando que a Amazon vai cobrar um dólar em seu cartão. Certo? Mas você tem diversos serviços gratuitos para poder utilizar na plataforma da Amazon. Isso é uma verificação mesmo, de validação mesmo, para nem todo mundo conseguir criar uma conta na Amazon. Entendeu? E é isso, galera. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. E dá um joinha no vídeo se vocês gostaram. Comenta se vocês gostaram. E segue o canal aí. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. E aí